E aí, galera! Esqueceram a chave, hein? Cadê? Ô, Luiz, a mão na cabeça! Mão na cabeça, as duas mãos. Deixa eu ver as duas mãos aí. Abre a porta devagarzinho com uma mão só, amor. Tá bom, tá bom. Não atira a mão. Uma mão só, devagarzinho. Isso. De boa, de boa. Calma. Devagar, rapaz. Isso, isso. Aí. Olá. Opa. Catia, você tá bem? Senta aqui no sofá. Toma conta dos dois que eu vou basculhar a casa. Toma conta. O que é isso? O que é isso? Tudo aquilo que tá no quarto? Responde, moleque. É de roubo. É de roubo. É de roubo? Vocês conhecem esse rapaz aqui? O Rodrigo. É o Rodrigo? E aí, ele assaltava com vocês? Assaltava. Ah, sim? E vocês sabiam que o Rodrigo deu um tiro numa criança? Sim, senhor. E quem é que cavar lá no dia, pô? Ninguém tava com ele, não, senhor. Moleque, não sei. O Pedro. O Pedro e o Chica. Ah, e onde eles estão agora? Estão fazendo uma fita. Ah, estão fazendo uma fita? Tudo bem, né? A gente tá com o tempo. Não tem problema. Pedro é levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a morte de Tainá. De onde você conhece o Rodrigo? A gente fazia umas paradinhas juntas aí, tá ligado? Que tipo de paradinha? Assalto. Não vai responder, rapaz? Você, senhor. Então fala logo. É, é assalto mesmo. Tá, e no dia do crime, vocês iam cometer algum assalto? A gente ia, senhor. E o que aconteceu? Ah, no meio do caminho, o Chica bateu no outro carro. Aí o maluco veio atrás da gente, tá ligado? Com mais uns dois carros. O Astra fechou a gente e o motorista desceu atrás de nós, mano. E os tiros? Ah, os tiros, o Rodrigo ficou meio nervoso e descarregou a arma pra cima do cara, tá ligado? E onde é que tá esse Rodrigo? Não sei não, senhor. Como já tem passagem na Febem, Pedro fica detido. O menor é reconhecido pela...